Um pouco atrasado em relação ao dia que eu costumo publicar as leituras da semana, mas mesmo assim ainda trago as leituras da semana. Acabei de ler dois livros e entretanto comecei a ler mais dois. O primeiro livro que li foi O Senhor da Charneca da Ruth Randall, que é uma espécie de policial. Eu depois fico na dúvida se ela escreveu este livro como Barbara Vine, que é um dos outros nomes que ela tem, ou se escreveu como Ruth Randall. Eu gostei da escrita da autora, no entanto, é um livro que eu quero reler na língua original, porque houve duas coisas que me dificultaram a leitura. Primeira, o tamanho da letra. E a segunda, eu acho que o livro tem erros ortográficos. Ou tem... ou pelo menos em algumas frases, a maneira como a frase estava construída, não... Parecia que não tinha nexo e eu tive que ler duas ou três vezes as frases para tentar tirar algum sentido do que é que a frase queria dizer. E isso nunca é um bom sinal, significa que a leitura não é tão fluida como se as coisas estivessem bem escritas. O título é a tradução literal, mas eu pessoalmente não seria este o título que eu escolheria para este livro. Este livro acompanha uma série de acontecimentos que acontecem numa charneca no Reino Unido, num sítio qualquer por trás do seu posto. Uma mulher ou rapariga é encontrada morta na charneca. Entretanto, passam-se umas longas semanas e outra aparece morta. E as pessoas começam a ter medo de ir à charneca e isto vai despoltar uma série de acontecimentos. E agora vou dizer-vos o que é que eu acho... o que é que é para mim esta história. Esta história, apesar de ser contada por um narrador na terceira pessoa, é contada no ponto de vista da nossa personagem principal, o Steven, pelo menos a grande parte da história. E o Steven é uma personagem que não é muito fiável. E ao longo da história nós vamos descobrindo que ele tem várias perturbações, não sei até que ponto mentais, mas que não é uma pessoa que, digamos que não joga com o baralho todo. Ele, apesar de viver dentro de uma pequena comunidade, há voltas da charneca, ele tem fixações muito... Ele tem fixações, ele tem uma fixação pela charneca, é obcecado pela charneca, ele só é feliz quando está na charneca, quando deixa o trabalho e vai andar pela charneca, anda horas e horas na charneca a explorar a charneca. Isto é, quão obcecada a personagem é com a charneca. Além de ser obcecado com a charneca, é obcecado por uma figura local, que é um escritor, que ele acha que é o seu avô. E o Almey era considerado, assim, uma figura, assim, de relevo, até porque ele escreveu vários livros que se passavam na tal dita charneca. E isso faz com que seja outro ponto para o Steven ser obcecado, não só pelo escritor, mas também pela própria charneca. A profissão do Steven é uma coisa que nós, ao início, não percebemos o que é que é. Ele trabalha para o seu pai a reparar... Quer dizer, o pai repara móveis, ele estofa, se faz. Ele não tem muita habilidade para outras coisas mais minuciosas, mas o trabalho de entregar as encomendas, e basicamente é isso que ele faz. É uma personagem que está um pouco isolada e é uma personagem que é relativamente jovem, ainda não tem 30 anos. No entanto, já é casado e tem um casamento de conveniência, praticamente. E nós vamos também, em alguns capítulos, ou em algumas partes de alguns capítulos, vamos também ter um pouco de revelar o que é que é a vida da sua esposa e também isso vai despoltar outra série de acontecimentos. A história começa quando o Steven encontra a primeira vítima na charneca. E ele tem uma reação muito estranha, porque isto não é spoiler nenhum, porque assim que lê o primeiro capítulo tem logo essa ideia. Ele, em vez de ficar assustado, ou ter repúdio por ver uma rapariga morta, não, ele fica um pouco obcecado com essa ideia e ao longo do livro ele vai ficar obcecado com o próprio criminoso e vai começar a identificar-se com o criminoso. Como as coisas são vistas do ponto de vista de Steven, e ele é uma personagem que não é muito viável, nós acabamos por... quando é revelado quem é o criminoso, acaba por ser um pouco, ao início, surpreendente e depois não tão surpreendente. E não vou adiantar muito, não vos vou dizer quem é. Foi surpreendente a maneira como foi revelado, exatamente porque nós temos aquela visão do Steven que é um bocado obsessiva-compulsiva, com alguma coisa, neste caso a charneca, e tudo aquilo que está à volta da charneca, mas também porque ele criou a imagem ideal do que é que seria o criminoso e depois não pode ou não ser a imagem... corresponder à imagem que ele tem. Houve outra coisa que eu ainda vou ter que ler mais coisas da Ruth Randall para perceber se é da autora ou se foi deste livro, porque isto é um livro muito, muito pequeno. No entanto, como a nossa personagem principal, o Steven, é obcecada com a charneca e com a natureza, muitas vezes temos algumas descrições que eram um bocadinho aborrecidas, porque temos a descrição dos arbustos, das árvores, das pedrinhas do chão, de como o vento fazia não sei o quê às árvores, como a luz batia, como depois já não havia luz, se por um lado isso pode ajudar a pessoa a situar-se na obra, eu não sei se foi a junção destas descrições juntamente com a letra pequena tornou-se um pouco amassador e eu queria, era que está bem, anda lá para a frente que eu quero saber o que é que vai acontecer a seguir. No entanto, fiquei com interesse em ler mais coisas da Ruth Randall. O segundo livro que eu li foi In Bitter Chill, da Sarah Ward. Este foi uma agradável surpresa, porque eu estava com receio de ler este livro e que ele fosse aborrecido. E, no entanto, eu comecei a ler o livro e só o larguei quando o acabei, o que é sempre um bom sinal neste género de livro. Neste livro nós vamos acompanhar um caso recente, ou alguns casos recentes, e um caso antigo. Nós vamos acompanhar a personagem Rachel, e vamos acompanhar Connie, que é uma das investigadoras do caso, e o inspector Sadler. Rachel e uma outra miúda da mesma idade, Sophie, foram raptadas em 1978. Mas apenas Rachel regressou a casa. É um caso muito estranho, porque até ao dia de hoje as autoridades não sabem muito bem o que é que aconteceu. Têm apenas o testemunho da Rachel, e ela era uma miúda, estava perturbada, e houve muitas coisas que ela fez para esquecer, e por isso mesmo eles não sabem muito bem o que é que aconteceu. Trinta anos depois, a mãe de Sophie suicida-se num hotel, e é com esse suicídio que começa a história do livro. No entanto, tem algo que eu acho que é único, é que há muita coisa na trama que remete para o feminino. Porque a Rachel, nossa, podemos chamar-lhe um pouco a personagem principal, apesar dela não ser... Isto é o primeiro livro de uma série, e quem nós vamos acompanhar na série é a Connie, que é a detetive. No entanto, os capítulos não são vistos, não são contados por ela, ela quase não se percebe que ela é a personagem principal, pelo menos neste livro. Isto é contado na terceira pessoa, por um narrador que está fora da história. Em vários capítulos nós acompanhamos a Rachel, a Rachel tornou-se uma historiadora, e a especialidade dela é genealogias. É interessante que ela tem um site, em que fala um pouco sobre os serviços que ela oferece como genealogista, e mostram também no site a sua genealogia, mas apenas no feminino. E isso é super, super relevante para a história. Ela vem de uma família de mulheres fortes, determinadas, e algumas delas com forte ódio por homens. Ao longo da história, e também vamos acompanhando, e uma parte das vítimas que vão aparecendo, são todas mulheres. Tudo isto, todo o crime, está relacionado com o passado da família da Rachel. O que é interessante, porque quando comprei o livro, não tinha reparado nesta frasezinha que diz Family comes first, always. Que parece-me uma frase saída assim, de um livro, ou de algo que mete a máfia. E eu achei que era interessante, e como é que isto estava tudo relacionado. Gostei dos detetivos, da Connie e do Inspector Sadler. Qualquer um deles parecem ter uma personalidade interessante. Provavelmente será um livro que irei procurar o segundo e o terceiro. Ah, é também de adiantar que este é o primeiro livro da autora, da Sarah Ward. No entanto, segundo aqui o livro, ela tem um blog. ela faz reviews de livros, tem um blog dedicado, essencialmente, a isso, mas em que ela escreve, portanto, ela faz reviews de livros sobre o crime. Acho que é muito, acho que é interessante que ela depois tenha publicado um livro dentro do género também, o que às vezes, existem muitos críticos, mas muitas vezes os críticos só criticam de boca e não, realmente não concretizam. Como debut novel, acho que está muito interessante e por isso mesmo vou querer ler mais coisas da autora e por isso mesmo tenho que ir para o Alçambuco se procurar o segundo ou o terceiro livro. Pelo menos o segundo, eu sei que já saiu, quando eu comprei este, já tinha saído o segundo livro. Antes de passar à parte em que vos digo o que é que estou a ler neste momento, vou fazer um pequeno, um pequeno, um pequeno book haul e fiz uma troca de livros com a Cristina do canal Books and Beers. O primeiro é Ulala do Robert Louis Stevenson, provavelmente não é assim que se diz, mas eu acho que tem um nome bastante cómico, nestas edições da Penguin Little Black Classics. Também da mesma coleção A Sleep Under the Microscope do H.G. Wells. Recebi também o The Talisman do Stephen King e do Peter Straub. Peter Straub escreve livros de ficção científica, essencialmente, e também de horror. E esta foi uma colaboração que os dois autores fizeram. Acho que não é o único livro que os dois escreveram em conjunto. É apenas um deles e talvez o mais conhecido. e eu adoro, eu adoro estas edições de bolsa. Portanto, era mesmo It's perfect for me. The Plays of Oscar Wilde, nas edições da Wordsworth Editions. Eu tenho alguns contos, algumas novelas ou romances escritos pelo autor, mas não tinha as peças de teatro. E há destas edições que eu gosto, que têm assim quadros. E depois, há um nome, mais três livrinhos, dos quais eu não estava à espera. Um deles é Gata Borralheira e Contos Similares do Francisco Fás da Silva, que é uma recolha de contos europeus, ou as várias versões da Gata Borralheira pela Europa Fora. Eu adoro este tipo de livros, isto é mesmo a minha onda. enviou-me também Contos de Fadas do Oscar Wilde, numa versão ilustrada por Craig Russell. A história é O Aniversário da Infanta. Enviou-me também um livro de banda desenhada que é o Stratos, do Miguel Ancho Prado. Ela, basicamente, na nota que me escreveu, disse Tens que ler isto. Como ainda não tinha nenhum livro dele, é perfeito para tomar conhecimentos. Juntamente com os livros. Eu não tenho aqui agora uma lada, mas vieram não uma, não duas, mas três cartinhas de amor. Portanto, foram muito apreciadas. Obrigada, Cristina. Os livros foram mesmo apreciados e espero que aqueles que eu te enviou e que tenham chegado em condições. Porque eu não confio nos colegas. Espero que eles tenham chegado como deve ser. E agora, os livros que estou a ler. Esta semana comecei a ler dois livros. um deles é uma releitura e o outro é a primeira vez que estou a ler. Da série Abhorcen do Garth Nix, eu era para ler o quinto livro que é o Golden Hand, mas depois pensei pronto, não, não vou ler esse. É melhor que me deixe-me ler o quarto, porque ainda não tinha lido, que é Clarion, que é, supostamente, passa-se não sei quantos anos antes dos acontecimentos da trilogia inicial. Eu estou a ler, estou a gostar, eu gosto da escrita, gosto imenso da escrita do Garth Nix. Basicamente, este livro lida com a queda da magia e com como é que as coisas chegaram ao estado em que nós nos deparamos no primeiro livro da trilogia. no entanto, eu não recomendo ler este livro, ler a prequel antes de lerem a trilogia, porque na trilogia é explicado o sistema de magia e as coisas estão muito bem explicadas. Nós, ao longo dos três livros, vamos percebendo como é que as coisas funcionam, enquanto que a pessoa entra na história e muitas coisas acabam por não perceber se não conhecer previamente como é que o mundo funciona e qual é o sistema de magia e essas coisas todas. Portanto, é uma prequel, mas é uma prequel que só funciona lida depois da trilogia. O outro livro que comecei foi uma segunda, uma releitura do Senhor dos Anéis. Apenas em versão audiobook, eu estou a mostrar-vos o livro, que é a versão com os livros todos, mas eu desta vez não estou a ler em formato físico, estou apenas a ouvir a versão áudio. Já ouvi o equivalente à Irmandade do Anel, estou neste momento a começar as duas torres, que é o segundo livro e pronto. E sim, já é a segunda vez que eu este ano estou a ler Senhor dos Anéis. Já leram algum destes livros que eu li ou que estou a ler? Ficaram interessados em ler algum? Digam-me nos comentários e se já leram algum dos livros de mini-book haul que eu mencionei, digam-me também nos comentários e até ao próximo vídeo. E aí Obrigado.